O, 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 se liga fogo que a banda Brade voltou, o, 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 se liga fogo que a banda Brade é show, é show, é show, é show, ritmo, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade. O, 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 se liga fogo que a banda Brade voltou, o, 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 se liga fogo que a banda Brade é show, é show, é show. Tá na hora, minha gente, nossa banda está no ar. Quando a Brade é muita onda no estádio do Pará, não te bate, lésio, pega a mina pelas mãos, ela é a bailarina que encanta a multidão. É a banda Brade que tá agitando, todo mundo tá querendo, todo mundo tá dançando, quero ver você, vem também bailar. Se liga galera, se liga galera, se liga fogo que a banda Brade voltou. 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 É show, é show, é show. Canta Brade voltou. This is the dance. Canta Brade é show. Check it, show DJ. Canta Brade voltou. Dance, dance, dance. Canta Brade é show. Canal Rodrigo Saudade. O primeiro canal de baile da saudade do YouTube. O primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Quando eu a vi, tão bela bailar, só lando pistola, eu tocava a lambada. Baila meu amor, é o espírito da dança, que pra você dançar. Dança, dança e não cansa nos pés. Baila meu amor, é o espírito da dança, que pra você dançar. Dança e não cansa nos pés. Baila meu amor, é o espírito da dança, que pra você dançar. Ai, mulher, só por ti, que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai, mulher, eu nunca te, ai, mulher, só por ti, que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai, mulher, eu nunca te, ai, mulher, me apaixonei, amei seu amor. Vai lá, meu amor, é espírito da dança, que favor cê dança, dança e não cansa nos pés. É bola e dança as frases, ai, mulher, só por ti, que 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 mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai, mulher, eu nunca te, ai, mulher, só por ti, que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai, mulher, eu nunca te, ai, mulher, só por ti, que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai, mulher, eu nunca te, ai, mulher, só por ti, que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Cabeça com cabeça 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 Dança Banda Fadi Cabeça com cabeça 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 com cabeça Cabeça com cabeça 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 Dança C Cabeça 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 Dança Dança Cabeça 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 Rodrigo Saldade Cabeça 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 Dentre Cabeça Minimazinha, a Zenaida, morri de medo de escuro Minimazinha, a Zenaida, morri de medo de escuro E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro Neste escuro, chove de estrelas, todo escuro Há mais estrelas, lá vai Carolina trabalhar Sua vida sustentar Como elas dançam cumbia, cumbia é nossa praia Como elas dançam cumbia, cumbia é nossa praia Dança na cumbia, baila na cumbia Dança na cumbia, baila na cumbia Deve o som, rola o som, traus o som, deixa acontecer Ei companheiro, eu tô sofrendo E tá sentindo, está chorando? De onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado Tô torneado, é por isso que eu vivo Embriagado Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De vida com os amigos, essa garrafa de rumo É difícil lembrar que eu vivia a trabalhar de segunda a sexta Mas eu fazia hora extra No sábado e domingo você soltava a ponteira Traia a bichina com qualquer mulher fuleira Só usava Chanel Que com qualquer mulher fuleira Você viveu Estante aqui na mão Com o coração Tem capim importado Comprofiado Não, não senhor Com o amor Não deraça no senhor Não Não deraça no senhor Não Não deraça no senhor Não Ei companheiro, tu tá sofrendo? Que tá sentindo? Tu tá chorando? De onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado Foi torneado, é por isso que eu vivo Embriagado Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De vida com os amigos esta garrafa de rum Tá difícil lembrar que eu vivia a trabalhar de segunda a sexta Até fazia hora extra No sábado e domingo você soltava a ponteira Traia a bichina com qualquer mulher fuleira Só usava com Chanel E com papel De centro pereza Você viveu Estante aqui na mão Com o coração Tem capim importado Comprofiado Não, não senhor Com o amor Não deraça no senhor Não Não deraça no senhor Não Não deraça no senhor Não Banda Fátio Ei companheiro Tu tá sofrendo? Quem tá sentindo? Tu tá chorando? Eu não estou chorando Estou sofrendo, é que fui enganado Foi torneado, é por isso que eu vivo Embriagado Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De vida com os amigos e esta garrafa de rua É difícil lembrar que eu devia trabalhar de segunda a sexta Até fazia hora extra No sábado e domingo você soltava a ponteira Traia a bichina com qualquer mulher fuleira Só usava Chanel E com papel De centro pereza Você viveu Estante aqui na mão Com o coração Tem capim importado Comprofiado Não, 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 não Não interessa no senhor Não Não interessa no senhor Não Não interessa no senhor Não É tão difícil te dar amor Mina, venha comigo que eu vou te ensinar Mina, eu sou louco por ti Pois a minha vida só vive pensando em ti Minha querida, mina, mina Venga querida, mina Mina, eu sou louco por ti Pois a minha vida só vive pensando em ti Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, mina Eu não consigo encontrar Uma maneira pra poder te conquistar Mas não me canso de esperar Pois a minha vida e a seu lado quero estar Mina, você é meu amor Pois a minha vida sem você não tem valor Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, mina Mina, você é meu amor Pois a minha vida sem você não tem valor Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, mina Minha querida, mina, 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 mina Minha querida menina, minha querida menina Eu não consigo encontrar uma maneira pra poder te conquistar Mas não me canso de esperar, pois é minha vida e a seu lado quero estar Mina você é meu amor, pois a minha vida sem você não tem valor Minha querida menina, menina, menina Mina, você é meu amor, pois a minha vida sem você não tem valor Minha querida mina, mina, minha querida mina, mina Eu não consigo encontrar, uma maneira pra poder te conquistar Mas não me canso de esperar, pois é minha vida e a seu lado quero estar Mina, você é meu amor, pois a minha vida sem você não tem valor Fica comigo, mina, mina, fica comigo, mina, mina Mina, você é meu amor, pois a minha vida sem você não tem valor Fica comigo, mina, mina, fica comigo, mina, mina Mina, você é meu amor, pois a minha vida sem você não tem valor Essa canção eu canto pra você Em uma momento de muita saudade E muita solidão E aí o dizer que manda a fé Deixa eu beber Deixa eu suar No swing de som Vou me embriagar Deixa eu beber Deixa eu suar No swing de som Vou me embriagar Garotinho aí do bar Pode se aproximar Traga a cerveja na mão Com batida de limão Quem sabe a solução Pra acabar com a solidão Não, 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 não Deixa eu beber Deixa eu suar No swing de som Vou me embriagar Deixa eu beber Deixa eu suar No swing de som Vou me embriagar Garotinho aí do bar Pode se aproximar Traga a cerveja na mão Com batida de limão Quem sabe a solução Pra acabar com a solidão Garotinho aí do bar Pode se aproximar Traga a cerveja na mão Com batida de limão Quem sabe a solução Pra acabar com a solidão Pra acabar com a solidão Não, 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 não Está escrito Banda Vlad Eu preciso ouvir tua voz Não posso mais Te esquecer A saudade é tanta que dói Vem logo amor Estou aqui Esperando por você Se me ama Não sei Está escrito e sempre vamos ser Só um O que sinto é amor Ter você seja como for Volta meu amor Pros meus beijos Eu preciso te falar Que eu nasci pra te amar Nunca vou te esquecer Oh baby Eu preciso ouvir tua voz Não posso mais Te esquecer A saudade é tanta que dói Bem logo amor Estou aqui Esperando por você Se me ama Não sei Está escrito e sempre vamos ser Só um O que sinto é amor Ter você seja como for Volta meu amor Pros meus beijos Eu preciso te falar Que eu nasci pra te amar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Oh baby Oh baby Está escrito amor Amor Pra sempre nós dois Está escrito amor Pra sempre nós dois Manda mais uma Música 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 Tem maniçola Tem maniçola Tem pato no tucupi E as mulheres mais bonitas Pode ver que é que tem No ver o peso você toma um açaí Em qualquer canto da cidade Pode cantar muito bem Em outubro tem filho de Nazaré E na coda que eu vou Acompanhando a procissão No futebol a gente também dá um show Lá no estádio olímpico A leão veste papão Pode balançar Na festa de aparelho a gente Só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém Ei, ei Pode balançar Na festa de aparelho a gente Só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém 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 Melhor O melhor Eu tenho sangue quente Sou do norte Sou ringueiro Sou da mata Sou festeiro Sou de Belém Do Pará Meu carimbão é balançado Ele faz égua Minha terra tem mangueira Tucupi e Itacá Em outubro tem filho de Nazaré E na coda que eu vou Acompanhando a procissão No futebol a gente também dá um show Lá no estádio olímpico é leão Verso papão Pode balançar Na festa de aparelho a gente Só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém Ei, ei Pode balançar Na festa de aparelho a gente Só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém Pode balançar Não tem pra ninguém Aqui você dança Você rebola Você se encanta Esqueça tudo que eu te fiz Vamos tentar Vamos ser felizes Me dá uma chance Voltar pra mim Sei que teu jeito não é bem assim Com teu jeito meigo Me apaixonei Confesso que errei Vamos tentar outra vez Você usou meu coração Fechou a marca de uma paixão Agora é tarde Sofri demais Não tem mais jeito Não volta atrás Quando é uma paixão A marca de um amor Não sara A dor de um amor Não passa A marca de um amor No d pizza Você não lhege Não passa Se de repente A marca de um amor Não sara A dor de um amor No dça A marca de um amor É pra sempre Não passa Se de repente Vem em ti, vanda pra mim Esqueça tudo o que eu te fiz Vamos tentar, vamos ser felizes Me dá uma chance, volta pra mim Sei que seu jeito não é bem assim O teu jeito meigo me apaixonei Confesso que errei, vamos tentar outra vez Você usou meu coração Deixou a marca de uma paixão Agora é tarde, sofri demais Não tem mais jeito, não volto atrás A marca de um amor não tara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Não passa se tão de repente A marca de um amor não tara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Não passa se tão de repente A marca de um amor não tara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Não passa se tão de repente Não passa se tão de repente A marca de um amor não tara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Não passa se tão de repente A marca de um amor é pra sempre A marca de um amor é pra sempre Quando eu desejo Quando eu desejo o teu corpo logo vem O teu corpo atente só me leva a delirar E o teu desejo de amor E o teu amor me faz sonhar E te amar e te amar O teu amor me faz sonhar E te amar e te amar O Teu amor me faz sonhar Quando eu te vejo, Teu amor me faz tão bem Quando eu desejo por Teu corpo, logo vem Teu corpo ardente só me leva a demirar E o Teu desejo de amor me faz sonhar Te amar e te amar, o Teu amor me faz sonhar Te amar e te amar, o Teu amor me faz sonhar Quando eu te vejo, Teu amor me faz tão bem Quando eu desejo por Teu corpo, logo vem Teu corpo ardente só me leva a demirar E o Teu desejo de amor me faz sonhar Te amar e te amar, o Teu amor me faz sonhar E Teu amor me faz sonhar E Teu amor me faz sonhar, o Teu amor me faz sonhar De qualquer lugar eu vou, se for preciso Teu amor me faz sonhar, o Teu amor me faz sonhar Você é o anjo que nasceu pra mim Nasceu pra mim Nasceu pra mim Manda mais uma! Contigo sempre estarei Aonde quer que você vá Eu faço sonhar, o Teu amor me faz sonhar Pra Teu amor me faz sonhar Se for um sonho eu não quero acordar E não tenho medo de tudo acabar Sem outras vidas eu sempre acabei em você Eu só tenho que agradecer ao céu Por ter me apaixonado por você Eu me livrei da tristeza e da solidão Agora eu tenho o seu coração Agora eu tenho o seu coração Agora eu tenho o seu coração Música Em qualquer lugar eu vou Se for preciso até no céu Você é o anjo que nasceu pra mim Nasceu pra mim Contigo sempre estarei Aonde quer que você vá Eu faço tudo só pra Te amar Pra Te amar Se for um sonho eu não quero acordar E não tenho medo de tudo acabar Se em outras vidas eu sempre acabei em você Eu só tenho que agradecer ao céu Por ter me apaixonado por você Eu me livrei da tristeza e da solidão Agora eu tenho o seu coração Agora eu tenho o seu coração Agora eu tenho o seu coração Você quer mexer, você quer dançar Banda Vlad vai te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, este swing é bom Você quer mexer, você quer dançar Banda Vlad vai te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, este swing é bom Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Garçom tá te olhando, não esquece de pagar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Você quer mexer, você quer dançar Banda Vlad vai te ensinar Vem pra cá, vem curtir o som Chega galera, este swing é bom Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Mexe, 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 mexe até o chão Colado na gatinha, não descola meu irmão Mexe, 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 mexe até suar Na som tá te olhando, não esquece de pagar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Suque é sensual, suque é bom de dançar Entre nessa onda, você vai gostar Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube.